É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Eu nunca vi, eu nunca vi uma dama assim Toda sexy no ponto, tu me deixas desarmado Tá calado, és nota mil Que até o cego sonha a ver Toda chique de doer Ai, 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 tá me doer Toda amada Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco Ela, ela, ela Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco É só fazer É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou 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 Me entregar nessa paixão Yeah Sua forma de falar Sua forma de falar Sua jeitinho de andar O cupido acertou no meu peito E desta vez sei que a pego de jeito Será que eu vou falhar? Não Porque não a quero mal Quero que seja de um modo perfeito Para que ela jamais me saia do peito Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco Ela, ela, ela Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco É só fazer assim, yeah É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Pois ela mexe comigo, ela é tão fofa Ela é feitiço, minha dama louca Teu corpo suado, culado no meu Me toca a marranha, me beija aqui Eu fico louco do jeito que ela me toca Eu só quero sentir e beijar essa tua boca Ela é perfeita, tem tudo o que o homem quer numa mulher O seu pedido é uma ordem, faço tudo o que ela quer Ela manda e obedece, não importa o preço É só mandar que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou